Uma nova revelação explode nos Estados Unidos. O CEO do Facebook admite ter colaborado com a censura. A estrutura que serviu de inspiração a Alexandre de Moraes está ruindo. E desta vez, o povo precisa ser o protagonista de sua própria história. Afinal, ele aprendeu da forma mais dolorosa que não se pode confiar plenamente nas instituições, sejam elas armadas ou desarmadas. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Todas as ações do ministro Alexandre de Moraes foram inspiradas na onda de censura que foi estabelecida nos Estados Unidos. Palavras como atos antidemocráticos, discurso de ódio e fake news nasceram lá. Isso surgiu porque instituições aparelhadas aderiram a essa narrativa. E Elon Musk foi o primeiro a revelar o que realmente estava acontecendo. Bom, e agora muitos liberais estão o vendo como exemplo. Ainda que, tardiamente, Mark Zungenberg também reconheceu que foi instrumentalizado para promover a censura. Em carta, ele admitiu algumas coisas. O governo Biden-Harris pressionou o Facebook para censurar os americanos. Ele seguiu as ordens, pois acreditava que aquilo parecia ser o certo, mas foi enganado. A censura sobre os escândalos envolvendo o laptop de Hunter Biden também lhe incomodou. E mais tarde, quando ele descobriu que havia censurado muitas verdades, incluindo matérias sobre a Covid-19, a consciência pesou. E ele também fez outra confissão extraordinária. O Estado de Segurança dos Estados Unidos foi responsável pela ação coordenada de censura. Em 2020, o diretor de inteligência dos Estados Unidos já havia afirmado que os e-mails obtidos no notebook não eram desinformação russa, como os democratas afirmaram. É, os democratas americanos usaram os russos como bode mais de uma vez. Até parece uma esquerda que eu conheço, mas que na verdade é muito amiguinha dos russos. Curiosamente, o fato até deixou Felipe Neto indignado. E olha que hipocrisia. Em 2022, Darcy, ex-CEO do Twitter, também chegou a pedir desculpas publicamente após ficar claro que o Twitter participou dessa onda de censura. O jornalista Glenn Greenwald lembrou desse fato ao mencionar a carta de Zuckerberg. Aqui está a carta de Zuckerberg, ontem admitindo que o FBI mentiu para o Facebook. Zuckerberg disse anteriormente que autoridades de Biden pressionaram o Facebook a censurar informações verdadeiras sobre a Covid. Jack Darcy pediu desculpas pela censura do Twitter sobre a reportagem de 2020. Mas isso vai se repetir? Glenn também apontou Andy Stone, porta-voz da Meta, como um agente do Comitê Nacional Democrata. Stone, que possui um cordão umbilical com os democratas, foi de fato um articulador da censura em 2020. Porém, os americanos, diferente de alguns paspalhos, espantalhos aqui no Brasil, não caem nesse argumento. O comentário mais interagido deixa isso muito claro. Você não está protegendo o povo americano ou nossas eleições. Você está escondendo informações que os eleitores podem gostar de saber. Este não é um tabloide que publicou esta história. Deixe o povo americano fazer sua própria checagem de fatos. Como eu sempre reforço, isso é democracia. Quando dois candidatos divergem, um está mentindo. E quem decide quem está mentindo é o povo na UNA. Sabendo que as ações de Moraes vêm deste mesmo fruto, o jornalista direcionou suas críticas a Alexandre de Moraes ao citar a matéria publicada na Folha. A esquerda apoia esses abusos porque Moraes explora seu poder de censura e prender seus oponentes políticos. Então, nenhum deles pode questioná-lo. Mas, mais e mais pessoas estão se opondo publicamente às graves ameaças à democracia que isso representa. Editorial da Folha A Folha denuncia sua própria perseguição. Alexandre de Moraes insiste na anomalia. Ministro abre novo inquérito em que atua como interessado, delegado e juiz. Prática afronta o devido processo legal. Ignorando o fato de que Bolsonaro também foi alvo desta mesma loucura, eles publicaram. Na justificativa para a abertura do inquérito, fica patente a dificuldade do ministro de entender que os tempos mudaram. Que a eleição e as ameaças institucionais já acabaram. E que o candidato vencedor de oposição exerce a pleno o seu mandato no Palácio do Planalto. A suspeita sustentada pelo ministro em seu ofício é a de que o vazamento dessas conversas seria fruto de atuação de uma organização criminosa que atenta contra a democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário, em especial contra o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da corte como retorno da ditadura. A imaginação do ministro, Moraes, parece ignorar hipóteses mais realistas, como a de que a revelação pela imprensa profissional de conversas de notório interesse público faz parte da rotina de uma democracia vibrante. É, isso demonstra que a Folha ainda não acordou completamente. Moraes é apenas um instrumento e a Folha parece não compreender isso. Já André Marsiglia tem uma visão mais apurada e fez um alerta. Talvez agora alguns entendam o que leva uma plataforma a sair do país e o preço que pagam as que decidem ficar. Se nos Estados Unidos, há pressão, imagine do Brasil, com o ativismo do Judiciário, com a submissão do Congresso e com a regulação das redes que o STF deseja fazer sozinho. O senador Girão afirmou que os senadores irão aguardar o 7 de setembro para dar entrada no pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Moraes se acostumou, depois do famigerado inquérito das fake news, a funcionar como acusador, investigador e julgador. Uma verdadeira aberração jurídica o que está acontecendo em nosso país. Outro caso de arbitrariedade cometida pelo ministro, ocorrido no dia 14 de julho de 2023 no aeroporto de Roma. Teve também novos e graves desdobramentos. A principal prova é o vídeo das câmaras de segurança que, por decisão do ministro, estão mantidas em sigilo até hoje, apesar dos vários pedidos da defesa e até da PGR. E o laudo técnico concluiu que Alexandre Barsi, filho de Moraes, agrediu o empresário Roberto Mondovani com um tapa na nuca. Como senador da República, espero que depois de tantos escândalos, de tantos abusos de autoridade, de tantas arbitrariedades cometidas pelo ministro Moraes, o presidente do Senado finalmente cumpra seu dever constitucional e admita o novo pedido de impeachment, que está aí composto por mais de 20 laudas, será entregue no dia 9 de setembro, depois do 7 de setembro, que nós vamos às ruas, assinado por mais de 130 parlamentares, com apoio de 1 milhão, para ser preciso, 115 mil assinaturas até o momento. O número só crescendo. O que a gente precisa esperar mais? O que precisa acontecer mais? Aconteceu de tudo. Como Figueiredo afirmou, os americanos possuem anticorpos contra o sistema. Já no Brasil, infelizmente não. Mas, como afirmei, o povo precisa ser, desta vez, o protagonista da história. E, neste momento, devemos disseminar as palavras dos fundadores americanos, que, outrora, buscaram construir uma nação livre e soberana. Se a liberdade de expressão for retirada, então, mudos e silenciados, seremos levados como ovelhas para o matadouro. George Washington E, neste momento, devemos começar a ser levados como o matadouro. E, neste momento, devemos começar a ser levados como o matadouro. E, neste momento, devemos começar a ser levados como o matadouro. E, neste momento, devemos começar a ser levados como o matadouro. E, neste momento, devemos começar a ser levados como o matadouro. E, neste momento, devemos começar a ser levados como o matadouro. E, neste momento, devemos começar a ser levados como o matadouro. E, neste momento, devemos começar a ser levados como o matadouro.